A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas favelas há no Brasil? Por que chamamos favelas no Brasil? Por que chamamos favelas? Quantas pessoas moram aqui? Essa é a maior favela do Brasil Essa é a maior favela do Brasil Essa é a maior favela do Brasil Rocinha Rocinha Roça 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 Primeiro, favelas Por que chamamos favelas? Tem alguém aqui da Argentina? Não Não, do Chile não Cabo Verde, não sei como chamamos favelas em Cabo Verde Em Portugal Favelas em Portugal Eles chamam barro de lata Em Portugal, favelas E burraca Por que chamamos favelas no Brasil? Por que chamamos favelas no Brasil? Vamos voltar ao passado Para entender por que chamamos favelas aqui Após a abolição da esclavidade Depois da abolição Os ex-escravos foram autorizados Não tinham dinheiro Não tinham pra onde ir Eles não tinham dinheiro Não tinham pra onde ir Então eles também tinham que pegar a terra E começar a construir a casa Então começaram a construir suas casinhas bem pobrezinhas Barracos na verdade Em frente Há uma pequena rua O ex-escravos moraram em 19... Não Em 1928 Depois da abolição Quando eles ficaram liberados Eles foram morar lá Em 19... Inglês primeiro Em 1930 Teve uma grande seca no Nordeste do Brasil Muitos imigrantes vieram para o Rio de Janeiro e São Paulo buscar Eles trouxeram de Bahia Um lugar lá no interior da Bahia Bahia é countryside Com canudos Eles trouxeram pequenas plantas E plantaram ao lado das casas E eles plantaram na casa Naquele lugar que eu estou falando Aquelas plantas chamam favelas Essas plantas chamam de favelas Então o que aconteceu? Eles plantaram na casa E plantaram ao lado das casas E quando começaram a trabalhar Olha a estatua Os amigos Os amigos perguntaram Eles perguntaram Os amigos começaram a perguntar Onde vocês moram? Nós moramos onde são plantadas favelas Onde estão todas as respostas Como nós moramos com as plantas? No Rio de Janeiro Nós temos 1.040 favelas Só no Rio de Janeiro Só aqui no Rio temos 1.040 favelas Ok? Quem é o Cidade de Deus? Sim! Quem é o Cidade de Deus? Cidade de Deus 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 Por que estou mencionando esse filme? Porque esse filme Comecei a dizer Eu não quero dizer Porque naquele momento em 1960 Quando as drogas começaram a vir para o Brasil Quando as drogas começaram a vir para o Brasil Algumas pessoas Estão fazendo um fracasso com Pablo Escobar Com Colômbia Não conhecem Pablo Escobar, certo? Não conhecem Pablo Escobar, certo? Você ouviu de Pablo Escobar com Colômbia? Ele costumava comprar drogas E outras favelas Ele comprou de Perú, Bolívia e Paraguai Então, todo mundo acha que o Rio de Janeiro é muito grande Os favelas são muito caros Marginais Pensava que todos que vivem nas favelas são marginais Isso não é verdade Isso não é verdade Eles são muito caros Há famílias no Brasil Todos que moram no Brasil são pessoas trabalhadoras Muito trabalhadoras Dois porcentos Onde tem narcotráfico, que são marginais Só dois porcentos Em favelas, onde tem drogas São marginais Em 2007 O governo do Rio de Janeiro começou a limpar algumas favelas Então, em 2007 O governo e o perfeito O seco de polícia Começaram a limpar algumas favelas Todas as áreas de turismo Com os maiores eventos que aconteceram este ano Qual o maior evento? Copa do Mundo Final no Maracanã E o Brasil vai ganhar Então, em torno do Maracanã Tem muitas favelas que estão reclamadas Copacabana 11 favelas em Copacabana Tem 11 favelas em Copacabana Então, a primeira favela reclamada A primeira favela para ser livre pela polícia Santa Marta Botafogo Vocês ouviram? Vocês viram o vídeo do Michael Jackson? Sim Vocês viram o vídeo do Michael Jackson Esse foi no Botafogo O vídeo do Botafogo Eles não se importaram sobre nós Vocês viram o vídeo? Sim A primeira favela em Furiosos 5 A primeira favela em Furiosos 5 A primeira favela em Furiosos 5 Sim Rápido em Furiosos 5 Botafogo Santa Marta Snoop Dogg Snoop Dogg A primeira favela em Santa Teresa Onde está a terra? Santa Teresa, Lapa O Tigrão está ligado, né? Mãos para o alto, novinha 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 Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha E agora desce Desce aí novinha Desce aí novinha Novinha Desce aí novinha Desce aí novinha É o tigrão, tá ligado né Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Eu tenho o direito de quicar Eu tenho o direito de sentar De quicar, de rebolar Eu tenho o direito de sentar Eu tenho o direito de quicar Eu tenho o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Fica caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Caladinha E agora desce Vai Desce aí novinha E aí, novinha